Oi, eu ia fazer um vídeo do meu setup. Pro gamer que faz vídeo de game, setup é a coisa mais importante do game, porque é onde você passa a maior parte do tempo, e o lugar mais preferido do todo, porque é o computador, tá ligado? Só que aconteceu um problema há alguns dias atrás, inclusive postei no Twitter, deu merda. Isso daqui é uma arma, mas não é uma arma de verdade, é uma arma de brinquedo, ou melhor dizendo, de Airsoft. Ela tira bolinhas que são muito potentes e acaba machucando. Antigamente eu fazia muito vídeo disso, só que aí eu caí na real e pensei, meu Deus, eu sou louco. Porque a gente fazia sem proteção, às vezes poderia acertar o olho de alguém. Aí eu acabei parando, parei de usar Airsoft no meu canal. Nisso eu escondi essa Airsoft pra ninguém de casa pegar, só que ela foi descoberta. Encontraram meu esconderijo, não sei como, e pegaram ela. O que foram fazer? Brincar de Airsoft pelo meu quarto. Aí começa o perigo tudo de novo. A sorte é que não acertaram ninguém, acertaram o meu monitor. Só que o monitor, ele não quer funcionar mais. Na verdade ele até funciona, né? Daquele jeito que tá ali no Twitter. Bem bosta. Só sei que ele tava todo bonitinho aqui, ó. Tinha três monitor e eu queria muito fazer o vídeo do setup do meu computador. Eu não gravei esse vídeo antes porque eu pensei que eu ia conseguir consertar ele. Só que eu levei num cara que arruma e ele falou bem assim pra mim. Todo monitor fininho assim, ele tem algumas camadas de cor. Se você acertar uma camada, tem como você sobrepor e arrumar. Mas a bolinha de Airsoft é tão forte, mas tão forte, que acertou umas quatro camadas. Aí ferrou. O monitor tá aqui parado, ó. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva porque eu vou ter que reeducar o pessoal de casa pra não utilizar esse negócio. E quando utilizar, fazer algum vídeo, colocar óculos de proteção pra não ter o risco de cegar alguém. Que é perigoso. Então isso aqui não se usa. Mas isso daí também me deu uma ideia. Quando eu resolvi parar de usar Airsoft, eu pensei comigo. Eu não vou utilizar mais, eu não vou fazer mais tag com isso porque isso aí é perigoso e o pessoal vê de uma forma errada, né? Quem assiste fica bravo porque a gente faz um negócio desse. Então eu vou fazer vídeos onde eu acerto alvos e tenho como objetivo acertar coisas longe. Mas não pessoa, porque é muito feio. Aí tem gente que vai falar Nossa Edu, você mudou. Antigamente você atirava nos seus amigos. Mudei, mudei. A gente cresce, a gente aprende e percebe que tem coisas que a gente não pode fazer. E atirar nos outros é uma delas. Então, me desculpem, eu vou mudar. E é por isso que eu não trazia mais Airsoft no meu canal. Mas eu gosto bastante. Então eu vou fazer com tiro alvos, eu vou treinar minha mira. Eu quero ficar bom. Mas mudando de assunto, né? Vamos pro corre. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse monitor hoje. Meu Deus. Tem que lavar ele. Tá muito sujo. Eu não lavei ele desde quando eu voltei de balneário. E olha isso aqui. Saiu. Como meu carro é novo, ele vem com o farol Xenon, tá ligado? Aqueles faróis que são brancos, bem fortes mesmo. E esse negocinho aqui, ele solta água no farol pra não ressecar essa parte que cobre aqui o farol. Só que na hora que a gente tava voltando de balneário fomos tacar água no vidro, né? Porque os mosquitinhos na estrada batem no vidro e grudam. Eu acho que a gente tava, tipo, tão rápido que na estrada é 120 por hora. Aí levou o negocinho branco que encapa ali, ó. Aí tá esse negócio preto. Eita! Eu ia na concessionária comprar um negocinho ali só que é 5 horas da tarde. Tá bufando de carro. Não é uma semana pra vir, mano. Mas tem que ir lá comprar? Não tem. Não, já pediu. Mas se não pagar, não vai. Será? É, encomenda só é feito por se pagar. Eu não sei se vocês lembram, o Renato é aquele cara que tem a moda XJ e ele tá atiçando, atiçando pra eu tirar um pega com ele. Não é um racha em si. É tirar um pega com ele pra ver qual que é mais rápido. Se é a XJ ou o Audi. Só que, mano, eu não vou fazer isso. É perigoso, entendeu? E eu não apoio, mas... Eu faço, moleque! O Danilo Crespo falou que vai fazer. Vou meter macho, vou dar tchauzinho pra ele assim depois. Só um vídeo lá, não vou fazer muito... Deixa ele comigo, moleque. Vou dar tchau pra você, Renato. Ó. Eu acabei de ligar pro Renato. Eu não vou nem gravar, gente. Vai tudo pro canal do Renato e do Dê aí. Eu não vou nem fazer nada disso. Esse negócio aí é errado. É muito perigoso, então eu não faço, não. O que que acontece? Ele tá cismando que a XJ dele é mais rápida que o Audi. E eu já falei que depois de tipar, não pega. E todo mundo desacreditando. Nossa, eu mento 100 cavalos. Só que aí que tá, no meu veloce que eu tinha, eu tinha chipado também. Só que aumentou 15 cavalos. Porque o motor é bem abaixo, entendeu? Mas no Audi, não é mentira, aumentou 100 cavalos. O Dê vai mostrar que ele não pega com a XJ. A XJ não aguenta. Tem que ser numa rua que não tem carro, não tem movimento. Tem que ser uma rua meio morta, mas tem que ser reta. Não pode ser curto também, senão você vai se matar. Ele não vai ficar nem no vácuo. Eu vou fazer assim, ó. Vamos, Renato. Vem, moço. Qual que é a proposta? Fala, aí, Dê. Dá um peguinho, né, moleque? É. Olha o quê? E aí? E aí que você vai passar pelado na frente da balada. Tá, e ele? E ele quem? E ele, se ele perder, que é óbvio que ele vai perder. Aí que tá o detalhe, não vai ser eu. Por quê? Ser eu que vou estar no toque. Ah, não! Ué, tá com medo? Eu que vou estar no toque da nave. Ah, não vale? Ué, cadê o quê? Ué, o carro não mesmo? Não. Cuidado, primeiro voto não. Mas peraí, então o Dê vai ter que cumprir um desafio se ele perder. Qual que vai ser o desafio? Falaram pra mim um desafio, só que eu não lembro qual que é. Aí mesmo, o Dê vai ter que ir no Caçador de Lenda com você. Ah, não, aí é fácil. Não, é fácil. Você tá louco, só pô. E se acha um surdo aqui? Tem que ser o negócio do meu naipe também. Ah, agora eu não sei. Ah, não. Se o Dê perder, ele vai no Caçador de Lenda com você. Caçador de Lenda eu não vou não. Você não confia no Mound? Qual que vai ser o próximo Caçador de Lenda? Não, vou escolher o pior pra você, mano. Eu repito, mas eu pego o pior pra você. Eu só vou fazer uma perguntinha pro Renato, pra finalizar de ver esse papo. Renato, você tá com medo? Não, não tô. Só pra fechar, se o Dê perder, ele vai no Caçador de Lenda com o Renato, que é uma série que ele tem, onde ele caça fantasma, esses negócios bizarros aí. E caso o Renato perder, ele vai ter que fazer um vidinho, onde ele sai com a xj dele de fio dental e passa na frente da baladinha, devagar, e ainda dá tchauzinho pras meninas. Combinado, Renato? Combinado, então. Fechou. Eu demorei uma semana pra descobrir que fechava o vidro assim. Porque quando você trava o carro, ele não fecha o vidro. Tem que segurar, pra depois ele subir o vidro. E eu não sabia. Tá, gente, vamos com calma, que eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Depois que eu comprei esse carro, pra ele ficar mais rápido, entendeu? Porque eu sei lá, eu acho da hora. E aí, eu fico brincando com meus amigos, entendeu? Eu falo, ó, meu carro é mais rápido que o seu. Meu carro é mais rápido que a sua moto. E nisso, eles ficam falando, ó, será que é mesmo? E aí que entra tudo essas brincadeiras. Então vamos em partes. Eu sei que muita gente vai ficar triste aí, porque eu não vou fazer esse negócio no meu canal. E eu não vou mesmo, porque eu acho que é uma coisa muito perigosa, sem contar também que é meio que fora da lei, entendeu? Eu vejo assim, não tem problema se você não machucar ninguém. E não se machucar, que é o que acontece. A gente sempre faz com cautela, porque é todo mundo amigo. Porém, eu não acho uma coisa certa. Eu não acho uma coisa saudável pra eu mostrar aqui no canal. O peguinho que eu vou tirar com o Aruan, vai ser num autódromo fechado, numa pista, tipo, totalmente fechada, só pra gente fazer isso. É uma coisa reta, não tem curva nem nada pra ninguém se machucar. Só pra testar o carro mesmo, entendeu? Já esse do Renato e do Dei, eu já não aprovo muito bem. Então, eu vou deixar só os dois fazerem mesmo. E eu só vou emprestar o carro, porque é meu primo, entendeu? Eu confio nele, eu sei que ele não vai estragar o carro nem nada. Mas eu continuo não apoiando. Eu acho meio perigoso isso daí. Agora eu vim aqui pra uma loja de esporte, com o Portuga, porque ele quer comprar uma bola de... O quê? Futebol americano, uma bola meio oval, assim, ó. Acaba certinho na mão pra lançar. Acabei de chegar em casa, vou mostrar pra vocês como que tá o monitor. Eu acabei de ligar ele aqui no meu notebook, e foi assim que ficou. Bem ali foi o tiro, não deu outro. Quebrou na hora. Olha ali como que tá feio. Tá vendo? E foi por causa dessas coisas, e mais uns 20 motivos que eu parei de trazer Airsoft no meu canal. Isso daqui aconteceu no monitor. Imagina se acontece no zóio de alguém. Eu não queria nem ver o que tava aqui a fazer. Então, pensei comigo. Não vou mais fazer, a não ser que seja com proteção. Mas aí, ficou assim. Dois monitores somente. Mas isso daí não impede de eu fazer o vídeo mostrando o meu setup pra vocês. Então, vamos lá. Em partes. Eu gosto de muita coisa colorida, por isso eu peguei um mousepad que brilha, um mouse que brilha, um teclado que brilha, e ainda por cima eu coloquei um LED que eu uso por controle remoto, pra iluminar embaixo da mesa. Eu pensei que ia ficar um efeito super maneiro, mas acabou dando errado. Mas eu tentei. Microfone que eu uso pra gravar. Eu uso um PX21 pra gravar os gameplays. Por quê? O PX21 a gente coloca na cabeça, você escuta e ainda por cima tem o microfone. Na minha concepção, é o melhor microfone que tem. O outro microfone que eu uso é o Blue Yet, que é o microfone que a gente usa pra captar somente a voz. Toda vez que eu tô gravando algum gameplay diferente, toda vez que eu tô gravando alguma coisa que é no computador, é com o Blue Yet, porque ele capta só a voz, e aí eu não preciso ficar com aquele negócio gigante na cabeça, e eu posso usar meu boné do jeito que eu sempre uso. E pra quem pergunta o que é aquela meia, é pra sair tipo o sopro. Toda vez que eu assopro, a meia filtra o barulho e tira esse sopro. Programas que eu uso pra gravar. Eu uso o Action pra gravar a tela do computador, porque o Action não fica com o arquivo tão pesado, e também não dá lag na hora de gravar. Eu uso ele porque quando eu comecei a gravar gameplay, meu PC não era tão bom, entendeu? Aí eu usava outros programas, nossa senhora, travava demais. E o Action não, o Action ficava tipo lisinho. Aí eu uso ele até hoje. Outra coisa que geral me perguntam, é o programa que eu uso pra editar. Eu uso Adobe Premiere. Tem muita gente que usa o Sony Vegas, mas eu não recomendo não, porque o Premiere é um pouco mais difícil pra você aprender, porém a qualidade do vídeo fica tipo muito melhor. Agora em questão de computador, eu não entendo muito bem. O meu computador eu ganhei da Chipart, inclusive o link tá na descrição pra quem quiser comprar um computador. O que eu sei é o quê? Que a gente tem uma placa de vídeo, no caso a 1080, a GeForce, né? Ela serve tanto pra jogar qualquer jogo, quanto pra renderizar o meu vídeo mais rápido. E renderizar, pra quem não sabe, é quando você transforma o vídeo do seu computador em um vídeo pro YouTube. Isso é renderizar. É uma linguagem meio difícil. Mas é igual eu falei, a placa de vídeo não serve só pra isso, ela serve pra rodar qualquer tipo de jogo. Então se na sua casa não tá rodando o jogo que você quer, não tá nem abrindo, é porque tá faltando placa de vídeo. Memória RAM. No meu computador tem 32GB de memória RAM. Pra quem não faz os vídeos igual a gente faz, não compensa ter muita memória RAM assim. Eu acho que 16GB de memória RAM já serve. E pra quem não sabe o que é memória RAM, na verdade é a memória do computador. Não é a memória do computador onde você guarda os seus arquivos não, tá? A memória RAM é o que faz qualquer programa andar. Como assim andar? Qualquer programa funcionar, velho. Então, tipo, se o seu programa tá funcionando, é a memória RAM que tá fazendo ele funcionar. É como se a memória RAM fosse a engrenagem do programa. Quando trava, é porque faltou memória. É mais ou menos assim, vocês estão entendendo? Eu não uso HD. HD sim é o lugar onde a gente guarda foto, música, vídeo e todas essas coisas. Só que eu não uso HD. Eu uso SSD. É muito mais rápido do que o HD. Parece que o SSD, se eu não me engano, é quatro vezes mais rápido que o HD normal. Eu não sei ao certo. Só sei que, tipo, só na hora de ligar o computador já dá pra ter noção. Ele demora em média assim de uns 15, 20 segundos pra ligar o computador por completo. Eu, quando eu usava HD, demorava um minuto. E olha que o meu computador não era tão ruim. Só que pelo motivo de eu usar HD, ficava muito lerdo. Muito lerdo mesmo. Mas é isso. Esse daí é o meu setup. Eu esqueci de falar pra vocês, as luminárias que eu utilizo ali atrás, é pra dar luz pra minha cara. Sem a luminária, vocês não iam enxergar a minha cara. Até ia enxergar, mas tipo, a luminária dá aquele destaque assim, entendeu? E é por isso que eu deixo a luminária tacada pro lado da parede. Porque se tacasse pro meu rosto, ia ficar tão claro, mas tão claro, que vocês iam ver só um vulto branco. E pra finalizar, temos aqui do meu lado, o meu computador, que o editor usa. Porque pra fazer o vlog, tem que ter um editor. Não tem como eu pegar e fazer o vlog, e cortar ao mesmo tempo. Cortar o vlog, eu acho que é a parte mais chata, e mais demorada de editar um vídeo. Porque você tem que cortar todos os espaços. Nessa parte aqui, eu vou falar do meu notebook, que fica ali atrás, que eu uso ele pra levar pra viagem. Toda vez que eu vou viajar, eu vou com ele, porque se eu precisar colocar thumbnail, ou precisar editar um vídeo correndo, eu tenho que estar com o notebook em mãos. Detalhe, ele é um notebook muito bom. Ele tem placa de vídeo, memória e SSD, igual eu falei pra vocês. Só que eu comprei nos Estados Unidos, porque aqui eu não encontro um notebook desse, o meu computador, o meu setup, e agora eu tô indo dormir, porque eu tô cansado. Então eu vejo vocês amanhã. Quem gostou do vídeo, deixa um like aí pra nós. E é isso. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!